Um caminhão carregado com sucata tombou na BR-259 em Conselheiro Pena. O acidente foi registrado no último sábado. De acordo com as informações passadas pela Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o condutor perdeu o controle da direção e tombou o veículo que interditou parte da pista. Aí, o local foi sinalizado, né, pra garantir a segurança dos demais usuários da via, né? Olha só, 259, velho. Ali, o trecho é bastante sinuoso, né? Tem muita curva, um pouquinho de descontrole aí, meu amigo. Carga, movimentou, já deita lá. Pior quem vem, quem vem em sentido contrário, né? Aí é que é complicado, né?